bliss. Fala ai galera aqui é o Texas Nossa está estourado o áudio Ainda aberta o áudio está muito estourado Jesus é o meu pastor e nada me faltará Mer.... Filipinos Por que você não fez assim, mímica, que ninguém entende, mas você sempre faz Putẫnda, m... Ele tá triste... Sabia, sabia Ontem ele ficou muito triste porque no vídeo anterior a gente gravou e aí eu acabei ficando um pouco bravo com ele Porque ele mereceu, viu aí fica com essa cara de cachorro sem dono Bom, mas enfim Para aí galera que é o Ted, hoje eu tô aqui pra gravar um gameplay Não abandonei as minhas origens O jogo de hoje Adalberto se chama Cookimama Que é um jogo que eu vou ter que cozinhar alguma coisa, lá vem um cabeçudo Faça uma ação de graças, fist Que que é fist? Que que significa? É burro, também não sabe inglês, gol o dono Prepare um peru Prepare um peruzinho Ah Adalberto, obrigado, parece um cowboy gay Mas não sei pra que que significa, então vamos lá O que eu tenho que fazer? Oi, 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 ah tá, tem que tirar a pena Ah, mas eu tô com dó desse, ah não, eu não vou fazer isso perto de você ainda Que defende os animais, você acha certo? Eu fazer isso com um animal, com um colega de trabalho seu Bom, eu vou tirar a pena do peru Mas nada contra, eu vou tirar rápido, 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 rápido Antes que o tempo acabe, vamos, vamos, vamos Ted Vamos, 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 let's cook, let's cook pitch Let's cook pitch, what the fuck? Não, vocês Tem noção da vergonha alheia que eu sinto? Vai, faz o peru Ah, você ia fazer a porca, né? É, não, ele não gosta também Vamos lá, beleza? Muito mal, ele tá falando que eu sou muito mal por ter feito isso com o peru Melhor que a mamãe Mano, essa menina é muito sanguinária Que medo, esse jogo é pra criança mesmo? Remova, remova os organismos internos do peru Oh, que nojo Mano, ele traz umas coisas que eu não sei da onde ele pega isso Você tava com quem essa noite passada, hein? Começou, vai, 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 vai Tá nocio Enfim, vamo lá, você tá, na verdade Você tá me atrapalhando Oh! Tá, fígado do peru Agora, um feto, ela tava grávida O coração Oh! Foi? Completei? Uh! Muito bom! Muito aplausos, mano Bate mal pra mim Continua! Ah, entendi, entendi Bom, preparei o peru e agora a gente vai ter que rechear o peru Você gosta de peru recheado? Você gosta de peru grande? Crack Dags Tá, vamo lá, quebra os ovos Oi, Adalberto Oh, que susto! Ah, que susto! Ah, que susto! Que susto! Nossa, mano! Deixa eu ver de novo Mano, é um gorilaço Muito bom, muito bom Me surpreendendo sempre Trouxe de casa Parabéns Aí tem pedimento no pessoal Isso aí Caindo tudo Aí tem pedimento no pessoal Coloca o ovo aqui Ah, pera aí, eu preciso quebrar o ovo antes Oh! Tá saindo o sangue do ovo! Tá, mais um Foi! Ah, tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo! Deixa eu visualizar na vida real como que é um peru recheado Só pra ver se me dá vontade de fazer isso Ah, dá Dá Eu não sabia muito bem como é que ia ficar esse peru aqui Mas eu... Agora sim, hein Agora me deu vontade de terminar esse vídeo Ah, putz! Nossa, Adalberto, olha isso O que você tá fazendo? Não importa Não, 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 não Não gosto desse aqui Quer que eu faça pra gente? É, é Vamos pegar então esse O que que é isso? Mano, que nojo Não, eu não quero isso no meu peru não Não gosto de nada que é verde, velho Manteiga, caviar, sei lá o que que é isso E ovo E agora mistura Ovo, manteiga e agora mistura Ai, não foi o ovo Vai, 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 mistura Mistura, mistura, mistura Por que que eu não consigo pegar? Adalberto, eu não consigo pegar O que é isso? Adalberto falou Ok, próximo Remova a cabeça Não Não, 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 não Não quero Não, não quero Adalberto, faz pra mim Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, para de brincar com isso Faz pra mim Adalberto Aí, pronto Adalberto, aí sim tem que fazer Não me desconcentra agora Liga o fogo Coloca manteiguinha Pedaço do peru Cebola E o negócio verde, nossa eu odeio o negócio verde Vamos lá Agora, tira osso Tira pena Tira um monte de coisa do peru Da frigideira Pena pra cá Veia, pronto Que isso Eu não vou te dar um negócio mal feito Que nojo Ainda continua com isso? Mano, eu juro que eu tirei a pena Por que que tem uma pena ali? Que nojo Que nojo Awww Eu amo o peruzinho Because of you My love saves no love Peru de urso, não Peraí Take the plan to be vex Peraí, esse jogo ele serviu pra Pra, pra, pra me mostrar como é bom ser vegano? Awww Tome a consciência de ser vegano Não sei, não é um jogo assim como esse Que vai me transformar em vegano Porque eu adoro comer carne Mas não funcionou pra mim Funcionou pra você? Eu não quero ser vegano por causa disso Se bem que Eu fiquei com dó Lá vem ele com uma faca Que eu já to vendo Ele com uma faca Adalberto, você não me pega mais pro vindo? Gente Um beijo pra vocês Não se esqueçam de se inscrever no canal De dar like nesse vídeo E mandar ele pro monte de gente Porque agora tem o Adalberto Sendo esse urso retardado Porque é um, é um, é retardado Eu não, não tem outra palavra Pra descrever a sua retardadice Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E tchau Tchau Você é um urso fresco Não tem fã Pera, vai ganhar a câmera da verdura Ai, ai, pera, pera Olha a câmera Oi Tchau Tchau Tchau